Um golpista se passa por filho para convencer a vítima a transferir mais de R$ 8 mil nessa história. O delegado William Bretz tem as informações aqui. Delegado, boa tarde. Tá me ouvindo, delegado? Vamos só retomar o contato lá. Daqui a pouco ele vai trazer informação sobre esse assunto aqui no Balanço Geral. E antes vamos com uma outra notícia, depois a gente volta a falar desse caso. E hoje aqui no Balanço Geral eu vou trazer para você o seguinte. Ontem nós mostramos a história de uma mulher que está procurando a filha que foi dada para a adoção sem o consentimento dela. E hoje eu vou mostrar que você que tem um parente desaparecido, você pode procurar a Polícia Técnico, Científico, Laboratório, aí para você fazer o cadastro, deixar material genético, porque muitos casos de pessoas estão sendo localizadas em outros estados. Quem está procurando parente, familiares desaparecidos, pode cadastrar o material genético. E aí esse banco está sendo montado em todo o Brasil, foi montado em todo o Brasil para fazer o cruzamento. Ou cadáveres não identificados, ou então pessoas que estão desaparecidas. Você vai entender como é que você faz para facilitar e tentar procurar pessoas que estão desaparecidas através do DNA. Mas agora eu tenho um recado especial, falar da Sorria Goiás para você... Opa! Falar da Sorria Goiás agora. Ei, o que está acontecendo aí? Vamos falar da Sorria Goiás para você que está acompanhando aqui no Balanço Geral. Aparelho ortodôntico? Então pare o que você está fazendo e me escute. Para conquistar um sorriso alinhado e perfeito, vá hoje mesmo em uma das unidades da Sorria Goiás. São 13 unidades disponíveis para você. Corra para lá e coloque aquele aparelho bacana nos seus dentes. E o melhor, na Sorria Goiás você não precisa gastar muito para isso não. Pegue o seu telefone. Aliás, tira a foto da tela da TV para você anotar telefone, WhatsApp, rede social, QR Code, tudo aí. Ligue também para o 3142 5425 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 629-9476-1404. E agende seu horário ainda hoje, ainda para hoje, viu? Mas caso não queira ligar e agendar, pode ir direto na unidade mais próxima, a unidade desejada e faça a sua avaliação na hora, sem compromisso. A Sorria Goiás tem todos os tipos de tratamentos, como implantes, próteses, facetas, restaurações e muito mais. Vai lá, acesse o site sorriagoias.com.br e encontre o endereço mais próximo de você. Sorria Goiás, nessa eu confio, por isso eu indico para você ligado no balanço. Qual foi a melhor época da sua vida? Se você fizer aí uma retrospectiva, qual foi a melhor época? A infância, a juventude, a vida adulta, a faculdade, o ensino médio. Qual foi a melhor época da sua vida, hein? Vai lá no nosso Instagram, que é esse que aparece aqui no vídeo, balanco geral GO, ou então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Aí você vai ser direcionado para a nossa página. Qual foi a melhor época da sua vida? Foi a juventude? Foi a infância? Foi agora a faculdade? Ah, de onde foi? Qual foi a melhor época da sua vida? Conta para a gente, você vai lá na caixa de resposta, coloca a sua resposta. Daqui a pouco, na Hora da Venenosa, com a Débora Lira e a Cobra Nini, nós vamos colocar a sua resposta aqui no A. Agora sim, vamos falar sobre um golpista que se passou por filho para convencer a vítima a transferir mais de R$ 8 mil em dinheiro. O delegado aqui, William Bretz, tem as informações. Delegado, boa tarde. Boa tarde, Lárez. Como vai? Muito obrigado. Conta para a gente, delegado, como é que essa vítima caiu nesse golpe? Bom, esse é o famoso golpe do número novo. É o golpe que está em voga, em que grupos criminosos, se valendo de uma certa engenharia social, se passam por parentes, amigos próximos daquela vítima e solicitam alguma vantagem, alguma transferência, algum pagamento de boleto, com a promessa de assim que possível retornariam o valor pago. No entanto, se passa de uma fraude, essa pessoa que aborda a vítima não se trata, logicamente, do seu parente, do seu amigo e não há número novo algum. Delegado, não é um crime novo, né? Está sendo muito difundido esse crime, mas continua fazendo vítimas, né? Sim, sim. Muitas vezes as vítimas são adibriadas porque acabam se envolvendo naquele enredo do estelionatário e que se utiliza de informações adquiridas por meio de redes sociais, fontes abertas ou não e acabam, sim, se aproximando e adquirindo essa vantagem indevida por meio dessa fraude. Nesse caso, a vítima é idoso ou não? Sim. Agora, e assim, a pessoa então se passou por filho, convenceu essa vítima a transferir 8 mil reais? Exatamente. Foram duas transferências no valor total de quase 9 mil reais. Agora, duas pessoas foram presas, elas são aqui de Goiás, qual que é o relato que vocês têm? Sim, se trata de um grupo que ultrapassa as fronteiras de Goiás, tem identificados do Ceará e beneficiários também do Mato Grosso e acabaram sendo identificados, grande parte deles, porém, apenas dois foram capturados no dia de ontem e as investigações prosseguem para que possamos identificar mais coautores e outros beneficiários, logicamente, se for possível, capturá-los diante de ordens judiciais. Doutor Willian, a gente já falou várias vezes, vocês da polícia repetem isso sempre, mas vamos deixar um alerta, principalmente para os idosos, que são as maiores vítimas dessas quadrilhas. Como que pode evitar um golpe desse? Bom, para evitar ser vítima de um golpe desse, esse golpe, repito, do número novo, a recomendação que o grupo de repressão de treinato, da DEIC, o nosso grupo, dá é o seguinte, no momento em que, porventura, venham a ser contactados por esse amigo, por esse parente, alegando estar de posse de um número novo e, logicamente, vindo a solicitar alguma vantagem, algum pagamento, alguma transferência, de imediato, peçam um instante e façam contato com aquele número antigo, que, na verdade, é o número verdadeiro daquela pessoa, daquele parente, daquele amigo, de modo a confirmar ou não aquela aquisição do número novo. É, então, isso que o delegado está dizendo, então, vamos repetir para você, principalmente os idosos, que, às vezes, ficam assustados com uma mensagem ali, ah, mãe, anota o meu novo número, pai, anota o meu novo número, eu mudei de telefone aí, está com a foto da pessoa, a pessoa acredita, né? Então, quando eu receber, eu falo assim, agora, me chama daqui a pouquinho, aí você vai ligar, como o delegado está orientando, no número que você tem, que é o verdadeiro, não é esse número que ele falou que é novo, na verdade, é o bandido tentando falar com você, antes de qualquer transferência, fale com a pessoa, com o seu filho, seu parente, para evitar o golpe. Delegado William Bretz, muito obrigado aqui pela participação, parabéns pelo trabalho, amigo. Obrigado a você pelo espaço.